Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Spectrum Case 1, Spectral 1. Bora lá, sem muita enrolação. Vamos abrir aqui 140 dólares dela e vamos ver se ela vai dar um profit pra gente, se ela é uma caixa legal. E bora lá, mano. Começamos no profit já, uma skinzinha rosa. Eu gosto muito dessa caixa, na Valve eu já ganhei faca nela. E, mano, só que no csgo.net ela não tem faca, mas ela tem muitas skins, cara. Fever Dream, Shingelu, Decimator, World Sport, Neonor. É uma caixa que tem muitas skins bem massas, cara. Que pagam bastante. E vamos ver aqui se ela tá boa ou não, cara. Beleza? 140 dólares a gente vai abrir, tem que ter mais 140 no final. E vamos ver se ela tá com uma constância de drop legal pra gente. É, por enquanto tá dando ruim. Aí, beleza. Vamos continuar. 4 rápida. Veio uma Fever Dream. Mas foi prejuízo. Mais 4. Beleza, veio uma Neonor, uma Fever Dream e uma Lash Drive, cara. Bem top. Neonor 21, Fever Dream tá vindo bem barata, mas foi um profit muito top. Veio 27 dólares, a gente gastou 8. Agora foi um prejuízo. Por enquanto tá dando legal. Mano, uma Bloodsport eu estaria bem feliz, se eu ser sincero pra vocês. Queria muito pegar uma. Uma Emeraldi... Emeraldi é carinha, né? Não, 88 centavos. Não é tão cara assim, não, velho. Mas é uma skin bonita. Eu vou te falar, essa skin dando o jogo é bem bonitinha, cara. Por enquanto, Crimson... Essa galera ali eu acho que é 1 dólar. 1,40, 6,8... Tá, quando tá dando prejuízo, o prejuízo tá sendo pequeno por enquanto. Então não tá ruim não. Não tá... Veio algumas skins rosas. Não tá tão ruim. Veio uma vermelha já. Essa caixa não tá ruim não, vou falar pra vocês. Vamos continuar aqui. 3, 3. O que eu não tô gostando é que esse Fever Dream tá vindo muito barata. Carinha, essa CZ também. Ela é 5 dólar, esse Fever Dream aqui. Ela pode vir até 30, velho. Tá vindo muito barato esse Fever Dream. Opa, uma Decimator. Outra Neonor. A Neonor podia vir uns 50 dólar pra gente. 21, 5, 27 dólar mais um Profit de 3x. Tá ótimo, cara. Scafurd, ela é 1 dólinho. Tá, deu um... Agora foi prejuízo total. Mais uma Decimator, mais um... Ah, não, passou. CZ, 3 dólar. Tá, por enquanto não. E, mano, você lembra que a gente começou com 140. Tem que ter mais do que isso no final pra ter dado bom. E a constante de drop dessa caixa não tá ruim não, cara. O problema é que ela tá dando bastante perda total. Que é quando você abre e vende 1, 2 dólar. Que é 20% do valor dela. Então é uma caixinha que é bom, pode abrir. Mas não arrisca muito nela não, que você pode acabar se dando mal, tá? Tem outras caixas que se você quiser arriscar muito, quiser abrir só uma caixa. Tem outras caixas tipo a CS20, a Spectrum 2, que é melhor, tá? Eu vou desculpar o latido dos cachorros. Vamos ver... Outra Fiverdrin. Será que vai vir 3 dólares de novo, cara? É, bicho. Essa Fiverdrin quebrou no 3 dólares, hein? Nossa, cara, se parasse na Bundesport, mano do céu. Mano, o Fiverdrin vem uma vez, pelo menos mais do que 3 dólares, por favor. Meu Deus do céu, que isso, mano. E as últimas 3, tá. 140 começamos, estamos saindo com 120, 20 dólares de prejuízo. Então não foi legal essa caixa. Não foi legal mesmo não, guys. É isso. Esse foi o vídeo testando aí a caixa da Spectrum 1. Aí pra de você, eu não recomendo abrir essa caixa. Eu acho que tem outras caixas bem melhores, beleza? Eu sou sincero. Vai ter um vídeo testando todas as caixas do site aí, velho. Maratona. É isso. Quem gostou, deixa o likezão, se inscreve até lá. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos.